Dia dos Pais, o Mikael, que é pai do Pequeno Zion, não poderia vir ao Domingão sem um recado. Ih, mentira. Tô te esperando você chegar em casa pra eu te amassar no flip. Te amo, feliz dia dos pais. Feliz dia dos pais. Obrigado, pra você também, pra você também. Então, Mikael, obrigado e feliz dia dos pais. Obrigado, meu irmão, de coração. Dá um beijo em Thaís.